Olá pessoal, como eu tinha prometido no vídeo passado, eu comprei esse dissipador de calor também com RGB É lógico que eu não comprei com função de dissipar calor, e sim com o caso do FuruFru RGB, que RGB sempre é bom demais E vamos lá, vamos montar esse trem e ver como fica Bom, eu comprei ele na Aliexpress, paguei por volta de R$50, eu acho até um pouquinho caro, mas tem o frete de lá pra cá Então, é isso Bom, ele não é muito pesado, mas é uma estrutura legal Aqui são pastas térmicas que você vai colar no M2 Tem três E tem uma chapinha aqui pra finalizar Uns parafusinhos pequenininhos Vamos lá, vou tirar o M2 e montar agora Tá aqui pessoal o M2 Eu vi alguns vídeos de montagem, até no manual de instrução também Fala que eu tenho que remover esse adesivo pra colocar os adesivos térmicos Bom, pensei que era ser muito mais difícil, mas o meu tava muito fácil de remover o adesivo Tá aí, vamos colocar os adesivos térmicos agora Ó, esse é o manualzinho de instrução que vem atrás da caixinha Então, eu vou remover e vou colocar um adesivo embaixo e outro em cima E depois colocar aquele acabamento que eu mostrei pra vocês Bom, eu coloquei um adesivo térmico embaixo e outro em cima Daí agora é só encaixar os parafusinhos Ele ficou um pouquinho grosso, tá? Ó, deu quase um dedão Então, ele ficou bastante espaço Bom, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aquele parafusinho é ordinário Meu Deus, como deu trabalho rosquear ele Mas consegui Tá aí pessoal, trabalho concluído Infelizmente ficou um pouquinho na frente Mas nada que estraga esse visual bonito Vamos ver se esse dissipador de calor funciona mesmo Bom, nessa máquina tem dois dispositivos de armazenamento O de 240, que é o que a gente colocou agora Ele tá em 31 graus E o de 480 tá em 40 graus O de 240 tem dissipador e o outro não